RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Sol. O Sol é a estrela do nosso Sistema Solar e é o elemento mais importante do nosso sistema. Aqui nessa figura, nós conseguimos ver o nosso Sistema Solar. Esse aqui é o Sol. E aqui estão os planetas que giram em torno dele. Então, aqui é Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o nosso planeta, nós somos o terceiro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas por que será que o Sol é tão importante? O Sol é essencial para a vida no nosso planeta. Sem o Sol, não existe vida, não existem plantas, não existem animais, nem nenhum outro tipo de vida. Mas por quê? Primeiramente, porque o Sol é muito importante para regular a temperatura do nosso planeta. Dessa forma, o nosso planeta não fica nem muito, muito quente e nem muito, muito gelado. Fica em uma temperatura ideal para que ocorra a vida. E também, por conta dessa temperatura ideal, nós temos a água em estado líquido, que é essencial para a vida. Além disso, o Sol também é importante para outras coisas. O Sol é importante para que as plantas façam a fotossíntese. Sem o Sol, não tem fotossíntese. E a fotossíntese é a forma que as plantas possuem para obter a energia necessária para que elas vivam. Sem a fotossíntese, as plantas morrem. E sem as plantas, os animais herbívoros, que são os que comem as plantas, morreriam de fome. E assim sucessivamente. Isso acaba desregulando todo o ciclo da natureza. Além disso, a fotossíntese também repõe parte do oxigênio da atmosfera, que é consumido pelos seres vivos. Então, sem a fotossíntese, não há vida. Assim, sem a luz do Sol, não existe vida. O Sol também é importante para regular os ciclos biológicos dos organismos. Os animais precisam saber exatamente quando é dia e quando é noite. Tanto os animais noturnos quanto os diurnos precisam saber isso. Além disso, o Sol também é muito importante para a nossa saúde. Quando nós tomamos Sol, nós produzimos vitamina D, que é uma vitamina muito importante para nós. Ela é muito importante para a produção do cálcio, que é um elemento muito importante para os nossos ossos, por exemplo. Além disso, o Sol também atua como um antidepressivo natural. Ou seja, quando nós tomamos Sol, nós ficamos mais felizes. Porém, nós temos que tomar cuidado quando vamos tomar Sol. Nós não podemos nos expor demais. O ideal é tomarmos 15 minutos por dia de Sol. e temos que tomar cuidado com o horário. No período entre as 10 horas e as 16 horas, o Sol está muito forte e pode fazer mal para a nossa saúde. Pode até causar câncer de pele. Então, o ideal é que nós tomemos Sol ou antes das 10 horas ou após as 16. E se formos tomar Sol nesse período, sempre usar protetor solar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!